Uma vez um homem estava sentado num trem com seu filho já adulto. Quando o trem começou a andar, de repente o filho começou a gritar. Pai, olha! As árvores estão indo para trás! O pai dele sorriu. Um jovem casal sentado perto deles olhou para aquele homem já adulto com um olhar de pena. E de repente ele começou a gritar de novo. Pai, olha! As nuvens estão correndo com a gente! O casal não se aguentou e disse para o velho pai. Senhor, por que você não leva o seu filho num médico? O pai sorriu e disse. Sabe, eu levei. Nós estamos voltando do hospital. Meu filho era cego desde que nasceu. E ele acabou de fazer uma operação que o permitiu enxergar pela primeira vez. Você vê, na vida, todos nós temos uma história. Então, não podemos julgar as pessoas antes de realmente conhecê-las. Às vezes nós ficamos cegos para a vida. Enxergando somente as partes difíceis e ruins do mundo. Mas a gente pode sempre tomar a decisão de ver a beleza à nossa volta. Olhar com olhos de amor e se animar com a vida. Eu espero que esse pequeno conto possa te ajudar ou ajudar alguém que você ama. Amor e luz. Namastê. Amor e luz. Amor e luz. Amém. Amém. Amém.